Os visitantes da Sabina Escola Parque do Conhecimento, neste período de férias, poderão conferir a exposição O Futuro da Terra. A atração é resultado do trabalho de professores da Rede Municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos com suas turmas. A iniciativa traz o propósito da sensibilização ambiental, tecnologia e orientada para o futuro. Abordando temas como tempo geológico e extinções em massa, além de ascensões dos mamíferos e energia e ciência dos alimentos. Além disso, visa contribuir com temas científicos relevantes à formação cidadã, por meio da história da Terra, promovendo uma visão futurística de sua fragilidade.